Fala galera top, sejam bem-vindos ao LevelPlay RJ, nesse vídeo vamos continuar a série de Resident Evil 4 Remake, bom é isso aí bora pro play. Obrigada, você trouxe o remédio bem a tempo. Pode levantar? Cadê o Luis? Ele se preocupou com você, até o fim. Vamos, não temos muito tempo, vamos nos livrar disso. Pelo Luis. Aida, responde, tem um laboratório onde dá pra tirar os parasitas, eu tenho a sensação de que você sabe onde é. As instalações mais importantes ficam no santuário no topo da montanha, eu olharia lá. Aida, enciclopédia. Prazer ajudar, você me deve uma. Aida,itäten... Vá e dá ao Senhor. Tá tudo bem. Noation de estar deixando a URL para ter falso. Ó, vamos lá. Conseguiu? Conto contigo. Eu sou uma merda das fechadoras. 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 Conseguiu! Conseguiu! Abreu! Não! Se descanse! Vamos atrapá-los! Vamos atrapá-los! Vamos atrapá-los! Descansa! Vamos atrapá-los! Vamos atrapá-los! Inútil! O que está acontecendo? Não, não, não. Aqui, segura isso. Sem problema. Vou te buscar! Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Vem! Fica atrás! Fica atrás. 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 Você tá bem? Tô, eu tô bem Que fedor Você tá bem? Tô, mas antes isso aqui teria me matado Vamos ao mesmo tempo, tá? Pode deixar Lins! Lins! Tchau, tchau. Tchau. Que porra é essa? Morra, filho da puta teimoso. Eu vou recusar o abraço. Você não se feriu, né? Não, tô bem. Eu vou recusar o abraço. Eu vou recusar o abraço. Sem energia. Faz isso pra mim. Pode deixar, eu sou muito boa pra essas coisas. Eu vou recusar o abraço. 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 Está legal? Vou recusar o abraço. Eu vou recusar o abraço. Ashley! Ashley! Eu vou recusar o abraço. 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 Valeu. De nada. Eu vou recusar o abraço. 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 O que é isso? Ou só a melhor mercadoria? Boas-vindas. Tem interesse no quê? Gostamos das ervas? Sim. Curam gente, matam gente, fazem de tudo. Trabalho só. Colocando os pingos nos is. Sente só como fica, parceiro. Você já esgotou os nossos serviços convencionais para essa arpa? Posso... Volte sempre. Boa pegada. Boa pegada. ...? Tchau, tchau. Leon! Olha. É o elevador? Se pudéssemos dar um jeito nessa parede. Uma bola de demolição? Eu consigo. Ei! Sério mesmo? É o que ensinam para a criançada hoje em dia? Não ouviu falar de autistoma? Volta! Eu cuido deles. Eu me encontrei. Eu não estou. Eu não estou. Eu não estou. Eu não estou. Tchau! 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 Acabou no fogo! O buraco está ao meio, então! Quase lá! Se querem tanto apanhar, é um prazer ajudar! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Hã? 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 Ah! Oh! Pícia! 紫on! Gost 움직こんにちは. Es Piggy. Ah! 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 Parabéns por chegar até aqui, recruta. Preparei um campo de batalha adiante só para nós, soldados. Regado pelo sangue de gerações, por centenas de anos, é o lugar perfeito para dar um fim ao que aconteceu dois anos atrás. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Sorrateiras, lembra? Como eu esqueceria? Merda. Adoro uma boa c... Continua vivo, é? Você pega em sorte! Você pega em sorte! O que é isso? 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 Agora. Não. Hora de o pupilo dar a aula. Ah, quanta confiança. Vem, Novato! Está pronto, resulta! Não, não resolveu isso. Não me surpreende de ter pecado até aqui. Nada mal. Mas eu não esperava menos que isso. Afinal, eu conheço esse potencial melhor que ninguém. Pena que você não enxergue a verdade. Força é tudo. Os braços não conseguem proteger nada. Desse jeito, não vai dobrar nada pra proteger. Um dia você soube disso. É aí que você se engana. Eu não sabia de nada. Agora eu sei. Você não pode negar esse poder. Imagina a força que você teria. Me virar uma aberração como você? Você deve ficar maluco. Você sempre tem uma resposta pra tudo. Vem, vou fazer você parar na borracha. Uma coisa que o Sam fez por mim, eu vou admitir. Ele me mandou você. Entendeu? Eu vou dar uma dúvida qualquer. Eu vou dar uma dúvida qualquer. Eu sou um filho. Então vai lá. Vamos finalmente ver quem é o melhor. Sim! É por esse momento que eu enxergo. Vem pra cima, legenda. Me mostra o que você tem que eu não tenho. fazer. Passa. O que tem que fazer? É isso mesmo. É isso mesmo. Eu te treinei bem. Eu te treinei bem. Prian... Dei nós sim, Malfa. Dei nós sim. Dei. 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 Dei deimlo. Dei. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau.